Eu não tenho filhos, portanto, eu vejo de fora. Eu tenho dois sobrinhos maravilhosos, que são dois sobrinhos maravilhosos, e eu vejo como é que é a interação deles, quer com as outras crianças, quer com os adultos, para perceber um bocadinho também, e qual é o conhecimento que eles nos trazem da escola. Eu acho que a primeira coisa, a nível de educação, tem que ser de casa, quer queras, quer não. Não há cá entregar os filhos a um professor e dizer eduque. Ele não vai educar, ele vai ensiná-lo, ele não vai educar. A educação não pode ser rápida, senão não vai ficar. A educação tem que ser, tens aqui um som de fundo top. A educação não vai ser rápida, porque tu tens que a interiorizar, para poder pensar, daí a democracia. Não é? Se tu consomes rápido, é injetado, tu não estás a consumir nada para te alimentar. Estás a consumir, como vais a um supermercado e compras um pacote de bolachas e comeres tudo, mas daqui a meia hora estás cheio de fome. Mas não sabes porquê, e continuas a comer, e é aqueles bonequinhos todos os atrás dos outros nas fábricas. Porque hoje em dia, na educação, aquilo acima de tudo que eu assisto, é isto que se quer. Portanto, tem que ser nós, eu não, não tenho filhos, mas os pais, não é? Que tem que começar a fazer isto. Mas eu também, enquanto tia, também tenho esse dever. Que é começar a mostrar que, atenção, a mudança está em ti. Então eu tenho que fazer alguma coisa também por ti. Então não é só consumir. Ok, certo, então o que é que eu posso fazer? Ok, então vamos sair um pouco mais para a rua, vamos começar a dar as ferramentas que os miúdos precisam para conseguir pensar sobre as coisas. Para ensinar sobre o que são os passarinhos, não vais ensinar sobre o que são os passarinhos. Vais à rua, vais a um parque e vais ensinar o que são os passarinhos porque vais vê-los. Mas não consegues ensinar a democracia de outra forma a uma criança. E hoje em dia os professores estão formatados, não estou a dizer, pá, não gosto nada de generalizar. Isto é um parênteses deste também, não estou a generalizar, não quero generalizar. Quando eu digo que são os professores, não são os professores, são muitos professores, se calhar muitos que já estão cansados daquilo que estão a fazer e que estavam na altura deles próprios também terem direito à sua reforma, ao seu descanso. Não imagino o que é que é com turmas de 20 e tal crianças todos os dias, durante anos e anos e anos. Portanto, está na altura deles descansarem para dar a liberdade a outros de chegar com outra cabeça e com outra vontade. Porque hoje querem-se formatados.